O SEGA agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a usar todas as funcionalidades dos marcadores, uma ferramenta personalizada de organização interna. Vamos começar criando um marcador. Para isso, acesse a opção correspondente no menu principal. Clique no botão Novo, selecione a cor desejada, insira uma descrição para a etiqueta caso queira nomeá-la e salve. Pronto! O marcador já está disponível para uso. Com o marcador criado, existem duas maneiras de atribuí-lo ao processo. Na tela Controle de Processos, o usuário deve marcar o processo desejado e, em seguida, clicar neste ícone. Ou acessar o processo e clicar aqui. Depois, é só selecionar um dos marcadores da sua unidade, inserir informações complementares neste campo e clicar em Salvar. Automaticamente, o ícone do marcador atribuído aparece ao lado do número do processo. Para visualizar o nome do marcador, basta passar o mouse sobre ele. E para informações mais detalhadas, é só clicar no ícone. Essas propriedades do marcador também podem ser visualizadas na tela Controle de Processos. Aqui também é possível remover o marcador. Para isso, basta selecionar o processo e clicar sobre este ícone. A etiqueta também pode ser removida de outra maneira. Voltando à tela de Controle de Processos, clique sobre o ícone do marcador. Nesta tela, além de remover o marcador por meio do ícone ou do botão Remover, é possível adicionar ou consultar o histórico de marcadores do processo e também alterar o texto inserido. E não é só isso. O SEI 4.0 aprimorou esse recurso. 22 novas opções de cores foram acrescentadas ao sistema. E agora também é possível incluir vários marcadores em um mesmo processo. Os botões para inclusão e exclusão estão disponíveis diretamente na tela Controle de Processos. Além das novidades, todos os marcadores criados na unidade também podem ser facilmente consultados utilizando este filtro. A lista contém os marcadores atribuídos e a quantidade de processos por etiqueta. Clicando sobre um numeral, você visualiza na tela de Controle de Processos apenas os processos do marcador selecionado. Para remover o filtro de marcador, basta clicar sobre o X ao lado do marcador. E atenção! A opção Ver por marcadores apresenta os dados apenas dos processos abertos na unidade do usuário. Processos com marcadores que já foram incluídos ou que foram enviados para outras unidades sem o usuário habilitar a opção Manter o processo aberto na unidade atual não estarão na lista de marcadores visualizada. Para gerenciar os marcadores é bem simples. Basta selecionar a opção no menu principal. A lista exibe todos os marcadores da unidade. Na coluna Ações, é possível alterar a cor e a descrição, excluir, inativar ou tornar o marcador ativo novamente. E aqui um detalhe importante. No SEI, é permitido desativar a qualquer tempo o marcador que esteja em uso. Mas o sistema não permite excluir um marcador que já foi utilizado por sua unidade em algum momento. Também é bom lembrar que os marcadores só podem ser visualizados e gerenciados pelos usuários da unidade que os criou. Esse recurso é um excelente aliado na gestão de processos. Por isso, antes de criar um marcador, a dica é refletir sobre a organização das atividades da sua unidade para garantir o uso efetivo da funcionalidade. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.